Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Bom, hoje é o vídeo número 2 referente à playlist Sistemas de Proteção Elétrica. Beleza? Bom, o tema abordado de hoje é fusível. Vamos mostrar como funciona o funcionamento interno do fusível, os tipos de fusível e principalmente como fazer a análise, ou seja, estudo qual fusível que eu tenho que utilizar nas situações atípicas. Tudo bem? Então, lembre-se, aquele sempre bom pedido, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vamos participar. Oh, dá uma curtida aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bora, 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 bora para a aula. Partiu. Bora, 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 bora para a aula. Vamos aqui, ó. Sistema de Proteções Elétricas 1. Fusíveis. Beleza? Bom, o que é o fusível? O fusível tem como função principal ter a proteção contra curto-circuito. A palavra certa é essa, curto-circuito. A proteção de linha alimentadora é a proteção de dispositivos de comando, ou seja, ele atua também como limitador de corrente no curto-circuito. E o seu principal funcionamento é baseado em que? Em elementos de fusível projetado para abrir um circuito. Simples. A ideia é muito simples. Aqui nesse slide você consegue ver vários exemplos, né? E aí, temos algumas situações. Observe aqui, ó. Eu quero que você observe. Observe. Este, aqui exatamente em cima deste desenho, que está olhando por dentro de um dispositivo chamado NH. H, essa parte que eu estou desenhando é justamente o que vai acontecer, a quebra dele, quando ocorrer um curto-circuito, tá? Então, ele é o pé, tanto entre fase, entre fase neutro, entre fase terra. E ele, a ruptura disso aqui, desse que eu acabei de circular, é justamente o que faz a quebra do processo de corrente por meio de quando acontece um curto-circuito. A composição deles é um fio de lâmina, né? Pode ter um corpo fusível, pode ter, em geral, uma porcelana, medicamente fechada. E esse material, ele tem basicamente um elo de fusível, um corpo cerâmico. Então, como a gente pode observar nessa figura aqui embaixo, um terminal de conexão e uma base. As principais funções dele são as seguintes. Proteção de cabo linha, proteção de backup para dispositivos de manobra, proteção de semicondutores e sistema fotovoltaico, beleza? E esses semicondutores, né? Essa proteção de semicondutores está relacionada ao quê? Estão presentes nos conversores, inversores e outros dispositivos de manobra, que utilizavam basicamente motores, tudo bem? Bom, as principais características dele é a ação retardada, a ação rápida ou a ação ultra rápida. Vou mostrar para vocês aqui três elementos, três tipos, onde cada um desses tipos tem o seu tipo de ação. Esse primeiro é de efeito retardado, onde ele é utilizado em circuitos com que as correntes de partida alcancem valores superiores à corrente nominal de funcionamento, ou em que circuitos tenham sobrecarga por pequenos períodos, como por exemplo, motores elétricos e cargas capacitivas em geral. O efeito rápido é utilizado em circuitos que não possuem consideráveis variações de corrente entre a ligação do circuito, do equipamento e seu funcionamento normal. Ou seja, quando acionamos o equipamento, ele não gera um pico de corrente alta, como por exemplo, luminárias, hornos, entre outras coisas mais. E por último, o efeito ultra rápida é apropriado para instalação de industrial na proteção de semicondutores, tiristores, GTOs e diodos. Ou seja, equipamentos com circuitos eletrônicos, que precisam de corte rápido em caso de curto, para não danificar esse circuito. Beleza? Então tem essas três situações. Efeito retardado, efeito rápido e efeito ultra rápido. Beleza? Bom, vamos para frente aqui. Eu vou mostrar para vocês uma pequena tabela. Aqui nessa tabela você pode ver o seguinte. Todos os fusíveis possuem letras. Observe. Quando a primeira letra é minúscula, um A aqui, um G, significa o quê? Primeira letra, minúscula, significa que o fusível é limitador de corrente, atuando somente na presença de curto-circuito. Com a letra G, é limitador de corrente atuando na presença tanto de curto-circuito como sobrecarga. Então, se eu tenho a letra A, só serve para curto-circuito. Letra G serve tanto para o curto-circuito como para o sobrecarga. Tudo bem? Aqui nós temos alguns exemplos. Observe que esse primeiro aqui tem uma letra A. Essa letra A significa que é para a curto-circuito. Já um outro aqui, deixa eu encontrar. Aqui é um A também. Aqui é A. Aqui em cima é G. G em minúsculo. Esse G em minúsculo significa que serve tanto para o curto-circuito quanto para o sobrecarga. Já a segunda letra é só maiúsculo. Ou seja, G, proteção de linha, uso geral. M, proteção de motor. L, proteção de linha. TR, proteção de transformadores. R, proteção de semicondutores ultra rápidos. E S, proteção de semicondutores em linha. Ou seja, esse primeiro aqui que eu tenho é G, G. Então, ele serve para curto-circuito ou sobrecarga e uso geral. Esse próximo aqui, tanto é G, Gzão, como Gzinho, L. Ou seja, serve para uso geral ou para proteção de linha. Aqui embaixo, nós temos o AR. AR. O que significa AR? A, que é para apenas curto-circuito e de semicondutores ultra rápidos. Esse aqui, GTR. Ou seja, Gzinho, fusível de corte de curto-circuito, sobrecarga. Ou E, né? E transformador. O próximo aqui, esse camarada, é o AM. Ou seja, somente para curto-circuito e motores. Tudo bem? Bacana. E aí, os tipos de fusíveis podem ser do tipo NH, que é o primeiro, tá? O primeiro é NH. Que ele tem as seguintes características. Ela é de origem alemão, né? Por causa desse nome, ó. Eu não vou me atrever a falar em alemão. Significa baixa tensão e alta capacidade de interrupção. Tudo bem? Alta capacidade para uso industrial. E até mil amperes de corrente também, ó. A capacidade de ruptura dele é de 70 quilo amperes. Tensão máxima de 500 volts. A parte constituinte dele é um fusível base. E o elo é de cobre ou prata. Uma chapa metálica interna. Aí, nós temos aqui uns exemplos, ó. Esse que eu já mostrei para vocês anteriormente. E ele tem essa chapa metálica lá dentro. Uma função de quebra. Tá vendo? Mais à frente, a gente tem do tipo D. Então, NH e o D. O diametral. Ele tem corrente máxima de 100 amperes. Ó. Primeira diferença. Aqui, capacidade nominal dele de mil, o NH. Já o tipo D é de 100 amperes. A capacidade de ruptura dele é de 500 quilo amperes. O NH era 70. E essa é a máxima de 500 volts. Que é exatamente igual a do tipo NH. A parte constituinte dele é fusível, base, tampa, anel de proteção e parafuso. E ele tem esse formato arredondado aqui. Tá? Uma tampa, fusível, um parafuso de ajuste, um anel de proteção e a base unipolar. Bom, a escolha desse procedimento, desse equipamento, ela é bem direcionada ao quê? Se consideramos a corrente nominal da rede, a malha ou o circuito que pretendemos proteger. Os circuitos elétricos devem ser dimensionados para uma determinada carga nominal dada pela carga que se pretende ligar. A escolha do fusível deve ser feita de modo que qualquer anormalidade elétrica no circuito fique restrita àquele setor. Setor onde vai ocorrer e onde está o seu fusível. E para dimensionar esse fusível é necessário levar em consideração essas características elétricas. Corrente nominal do circuito ramal, corrente de curto-circuito e tensão nominal. Vamos analisar agora o dimensionamento dos fusíveis. Ou seja, no dimensionamento, fusível e retardados, deve-se levar em consideração os seguintes aspectos. Olha só, olha só quais são. O tempo de fusão virtual e o tempo e corrente de partida. Ou seja, eu quero que você observe esta equação aqui embaixo, onde diz que a corrente do fusível tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal. Ou seja, 20% superior à corrente nominal do motor. Então, olha só como é simples entender isso aqui. Veja bem, se eu tenho cada uma dessas linhas aqui, consegue ver que existem essa linha de 2 amperes aqui, circulando. Ela tem essa curva. O que representa essa curva? Representa essa curva que quando eu tiver um valor de 10 amperes, 10 amperes, Se eu quero que ele funcione exatamente aqui, vem comigo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e, finalmente, 1. Ou seja, se eu quero que ele funcione com 10 amperes de valor eficaz, significa que vai dar batendo esse pontinho aqui. Ou seja, esse pontinho é 0,2 segundos, equivalente ao quê? A um fusível de 2 amperes. Se eu pego um fusível de 63 amperes, observe essa linha aqui. que nessa linha de 63 amperes, ele tem uma corrente muito superior, ou seja, vai até 1.000, né? Observe. Se eu quero um tempo rápido aqui, de 0.1 segundo, equivale a 700. Essa linha aqui equivale a 700. E assim eu vou organizar. Isso é do tipo D. No tipo NH, eu também tenho um exemplo muito parecido, onde eu tenho essas curvas para cada valor aqui acima, né? De 4 amperes, 6 amperes, 10 amperes. Tem 16, 20, 25, 35, 50 e assim vai. Aqui, essa parte cá refere-se ao tempo, tempo. Aqui embaixo, é referente à corrente. Tudo bem? Veja só. Então, quando eu tenho esse tipo de gráfico aqui, o que eu consigo entender nesse gráfico? Eu vejo que é um motor do tipo W21, que está exatamente nas questões da WEG, onde ele tem, ele mostra aqui o tipo de carcaça. São dois polos com 60 Hz. Com um cavalo, ele tem um total de 0,75 kW. Tem uma carcaça de 71, tem 3.425 RPM, a corrente nominal em 220 é igual a 3, a corrente do rotor bloqueado IP sobre N é 7,2, tem o conjugado nominal dele, depois, o conjugado do rotor bloqueado, tem o conjugado máximo, tem a questão do rendimento, com relação às potências nominais, que vai de 50% a 100%, o rendimento total, o fator de serviço, que é 1,15, tem um aumento de inércia, o tempo máximo do rotor bloqueado, o nível médio de processão e o peso aproximado. Vou passar para vocês diversos aqui. Esse aqui é o W21 de dois polos, 60 Hz. O de quatro polos, 60 Hz, ele tem já esses valores aqui modificados. Certo? Em seguida, eu tenho um motor tipo IP, uso rural, onde ele está dividido até aqui, com dois polos, e para cá eu tenho quatro polos. Próximo, W21 da Lander, IP55, onde ele não mostrou o número de polos, mas ele mostra aqui, RPMs, tá? 900, barra, 1800 RPM. Aqui eu tenho um motor, da Lander, IP55, com 1800, barra, 3600 RPM. Já vou te mostrar uma continha, para verificar que isso aí significa polos, tá? Em seguida, eu tenho um motor tipo freio, e tem aqui, dividido em dois polos, essa parte de cá, dois polos, e em seguida, essa parte de cá, em quatro polos. Ok? Bom, já que eu falei de polos, teve hora que eu só falei de RPMs, eu tenho que usar esta continha aqui, meu pessoal. Quando eu tenho rotação, é a quantidade do eixo do motor, por unidade de tempo, e normalmente expressa em RPM. A frequência da rede, na qual o motor está ligado, influencia diretamente com a rotação do motor, ou seja, se eu estou colocando ele, com 60 hertz, eu tenho que pensar o seguinte, dois polos é 3600 RPM, quatro polos, 1800, seis polos, 1200, oito polos, 900. Você consegue ver que eu estou, dividindo aqui? Quando eu faço, em 50 hertz, dois polos, é 3000 RPM. Quatro polos, 1500, seis polos, 1000, e oito polos, 750. Ou seja, a rotação em 50 hertz, ela é o que? Diferente da rotação em 60. Diferente. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios aqui. O que ele pede aqui? Dimensionar o possível para proteger o motor de 5 CV, 5 cavalos, 5 cavalos, 220 barra, 60 hertz, 4 polos, supondo que seu tempo de partida seja de 5 segundos. Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou verificar catálogo da VEB dos motores tipo W21. E esse é o que é esse tipo de motor. E vamos verificar a curva do fusível. Certo? Verificando isso, você vai encontrar o seguinte, IN igual a 14A. IP barra IN, 7,2. Logo, esse IP tem que ser 7,2 vezes 14, que me dá 100,8 amperes. Agora, onde você vai encontrar esse 14A e esse 7,2? estamos falando de um motor da VEB W21, 5 cavalos e 60 hertz. Então, vamos lá. W21, quantos cavalos? Quantos cavalos tinham? Tinha um total de 5 cavalos. 5 cavalos, 4 polos. De novo, 5 cavalos, 4 polos. Esse aqui é o de 2 polos. Não me ajuda. Esse outro é o de 4 polos. 5 cavalos. Onde é que eu vou ver 5 cavalos? Eu vou encontrar aqui, 5 cavalos. Ele tem 14,7,2. 14,7,2. 14, corrente nominal. IP barra IN, 7,2. Ou seja, na própria tabela vem esse dado. Feito isso, vamos voltar para cá. Então, 14, 7,2 vezes 14 vai dar 100,8. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Verificar a curva do fusível. Onde é que está a curva do fusível? Se ele for, e aí eu vejo essa curva do fusível, 100,8. curva do fusível. Veja aqui, 100,8. Então, possivelmente, eu vou ter um pouco acima disso aqui, eu vou usar essa linha. Usando essa linha, como é que não há? Identificamos já. agora eu preciso relembrar aqui a vocês que ele quer um tempo de 5 segundos. 5 segundos. De boa. Vamos voltar para cá. Opa, não é essa aqui. É essa aqui. 5 segundos. Então, olha só. se aqui eu tenho um segundo, essa próxima linha é dois segundos. Aqui, três segundos, quatro segundos, cinco segundos. Então, eu tenho essa linha. pronto. Está bem aqui. Tudo bem? Você consegue ver que esse x ficou entre esta de 25 e 35 de 35 ficou entre 25 e 35. 25 e 35 do tipo D. Então, ficou entre 25 e 35 do bloco D. Qual o valor para 5 segundos? Será de 35 a pé. Porque eu sempre tenho que pegar o valor que está assim. Pelo segundo critério, 1,2 vezes 14 vai dar 16,8. Beleza? O que significa isso? O Zível tem que ser o de 35 também atende a esse critério. 35 vai atender esse critério. Está bem? Por quê? Porque se eu utilizasse o outro não teria condições. Então, eu vou usar o de 35 a pé. para o tipo D. Vamos ver lá no NH qual seria? Então, de novo, 100.8. Então, eu vou multiplicar NH. Onde é que eu estou aqui? No 100, né? Então, se eu estou nessa linha até aqui. 5 segundos vai ser 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Observa, pessoal. Ficou entre o 25 e o 35 também do NH. Certo? isso vai acontecer várias vezes, tá? Então, para o NH eu vou utilizar também 35 amperes. Simples, não? O que vocês acharam aí? Tranquilo? Muito fácil, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido aí. É uma aula não tão comprida, né? Mas bem, com bastante aprendizado. Isso foi nossa aula referente a os híveis de sistema de proteção elétrica. Show de bola? Gostaram? Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. O céu limite. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.